Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM, na cor magenta, e uso óculos. Bom, então, hoje a gente está entrando no nosso tópico de eletromagnetismo. A gente terminou termodinâmica e agora a gente está passando para eletromagnetismo. O nome da nossa aula de hoje, então, é intitulada eletrostática. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Lembrando que vocês podem entrar em contato comigo e com os outros professores através das nossas redes sociais. Bom, então, para começar, a gente tem que entender rapidamente o que é eletromagnetismo. Sendo que ele é uma grande área, mas ele tem algumas partes que a gente vai entender primeiro, para depois chegar no eletromagnetismo. Primeiro, então, é a eletricidade, onde a gente estuda os fenômenos elétricos, que acaba sendo mais do nosso dia a dia, de associar. Depois a gente tem o magnetismo. O magnetismo está associado, então, aos imãs. A gente vai entender melhor quando a gente chegar nas aulas de magnetismo. E, por fim, quando a gente some, então, a eletricidade e o magnetismo, a gente tem o eletromagnetismo. Não vou explicar hoje o que significa, mas vou deixar aqui essas imagens, que são algumas dicas do que a gente vai conversar quando a gente for tratar, então, desse tema, que junta, então, a eletricidade e o magnetismo. Bom, então, entrando na nossa aula de hoje, que é sobre eletrostática, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Por que, às vezes, a gente leva choques sem explicação? Algum movimento, alguma coisa que acontece, que a gente sente um choque? Às vezes pode ser uma batida, mas não é desse tipo de choque. É quando a gente simplesmente encosta em algo e sente aquele choque. Depois eu já vou mostrar algumas situações que isso pode acontecer. E a gente vai entender, então, que a explicação para esses choques inesperados, e às vezes que a gente imagina que são sem explicação, é justamente a eletricidade estática ou eletrostática. A gente acaba reduzindo o nome também para eletrostática, é a mesma coisa. Eletricidade estática. Quando a gente fala em estática, a gente está querendo dizer que é uma eletricidade que não está em movimento, como acontece na nossa eletricidade da nossa casa, por exemplo. Ela é uma eletricidade que está em movimento, e depois a gente vai conversar melhor sobre ela. Então, aqui são os princípios da eletricidade. Como que ela surgiu, como que ela foi identificada. Bom, então, alguns aspectos históricos. Estudiosos gregos, já no século VI a.C., davam carga elétrica ao ambar. O ambar, que era uma pedra, é uma pedra, friccionando com lã. Então, eles pegavam a lã e pegavam a pedrinha e esfregavam nessa lã. Com isso, eles conseguiam, então, dar carga elétrica para essa pedra. E usavam essa atração, depois que ele tinha carga, para mover objetos leves. Aqui a gente não consegue entender muito bem ainda esses conceitos, carga elétrica, atração. Mas a gente vai conversar sobre isso. Só para vocês verem que já no século VI a.C., apesar de a gente ainda não ter... Não conhecer a eletricidade como a gente conhece hoje, nas nossas casas, enfim. Já se começou o estudo da eletricidade. Então, o século XIX também foi o século de maior desenvolvimento da eletricidade. Nesse século, então, o boom científico era estudar a eletricidade e aprimorar a eletricidade. Em relação a essa época aqui, depois a gente vai estudar melhor sobre essa época, onde a eletricidade, então, ela já era movimento, ela já tinha movimento. Tem um filme bem interessante, que se chama A Guerra das Correntes. Mas depois a gente vai conversar melhor sobre ele e o que está envolvido nesse filme. Porque hoje a gente não vai falar exatamente desse tipo de eletricidade. Bom, então, para começar, a eletricidade do modo mais básico que a gente conhece ela, a gente precisa relembrar a estrutura do átomo. Então, na nossa aula 12 de Física, a gente conversou sobre essa estrutura. Mas só relembrando, então, aqui no centro a gente tem o núcleo do átomo. Dentro do núcleo a gente tem os prótons, que são essas cargas positivas aqui. E os nêutrons, que são as cargas neutras. Na verdade, eles não têm carga, são os elementos neutros. E na eletrosfera, ou também a gente chama de órbita, que é ao redor desse núcleo, a gente tem os elétrons. São vários elétrons. Geralmente, a gente tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Aqui a gente tem que observar que na imagem não está assim, a gente tem menos prótons. Mas, geralmente, a gente tem a mesma quantidade. E aí, quando a gente tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, a gente chama que esse átomo está neutro. Ele não tem carga nem positiva nem negativa. A gente já vai entender isso melhor. Bom, então, já falando em carga elétrica, a carga elétrica está associada aos prótons e elétrons de um átomo. Então, a gente acabou convencionando o próton como carga positiva e o elétron como carga negativa. Mas a gente já vai entender um pouquinho melhor sobre isso. O próton, então, a gente considera a carga positiva e o elétron negativa. Então, essas cargas têm o mesmo valor. Tanto a carga elétrica do próton como a do elétron. Porém, eles apresentam comportamentos diferentes. E é isso que a gente vai ver. O comportamento do próton e do elétron é diferente. Então, como eu já disse, o próton foi convencionado a ter uma carga elétrica positiva e o elétron, então, carga elétrica negativa. Isso é importante a gente frisar. O que quer dizer que foi convencionado? Os estudiosos, em certo momento, eles decidiram. Não, o elétron, a gente vai chamar de carga elétrica negativa e o próton de positiva por causa do comportamento deles. Mas eles poderiam ter decidido o contrário também. Então, é uma convenção científica usar o próton como positivo e o elétron como negativo. Então, o valor dessa carga elétrica de um próton ou de um elétron é denominada carga elementar. Pois é o menor valor de carga elétrica encontrado na natureza. Lembrando, encontrado na natureza. De forma científica, então, eles conseguem fazer algumas modificações. Por isso que quando a gente fala na natureza, quer dizer que a gente não fez nenhuma modificação de laboratório. E essa carga elementar, a gente chama de E, é esse valor aqui. Claro, gente, lembrando que valores desse tipo, geralmente no Enem, eles já aparecem para a gente. Eles não são, você não precisa saber esse valor. Você só precisa saber, né? A carga elétrica elementar vai ser este valor aqui, né? Para você identificar na hora das questões. Para você compreender o que está acontecendo, né? Então, esse é o menor valor que a gente tem na natureza. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Aqui já entra uma parte importante, a gente está falando de coulomb, que é a unidade de medida de carga elétrica. Como está aqui, qualquer carga elétrica, então, a gente vai medir ela em coulomb. Certo? Na nossa próxima aula, a gente vai entender um pouquinho quem é, quem foi o coulomb. Que, como o Newton também deu o nome, há uma unidade de medida. Nesse caso, o coulomb, ele foi importante, então, para a eletricidade. E o E, né, só para complementar, é a carga elementar. E, claro, continua sendo coulomb, né? Porque continua sendo uma carga elétrica. Então, né? Para uma quantidade maior de carga elétrica, né? Porque ali a gente estava falando da menor, né? Encontrada na natureza. Agora, se a gente tem uma quantidade maior, a gente tem que usar essa relação aqui, né? Carga, esse Q aqui é o símbolo da grandeza que a gente usa para carga elétrica. Esse N aqui vai ser a quantidade de matéria, né? Que eu tenho. Aqui, geralmente, a gente usa, então, quantidade de prótons ou elétrons, né? Aqui a carga elementar. E é importante frisar, né? Que aqui a gente tem um mais ou menos. Se for próton, a gente usa o mais. Se for elétron, a gente usa o menos, tá? Então, a carga, ela vai ser negativa se eu estiver falando de elétrons e ela vai ser positiva se eu estiver falando de prótons. E elas podem ter o mesmo valor, né? Que é o valor, então, da carga elementar, né? Multiplicado daí por quantos a gente tem, né? De cada um deles. Bom, então, para a gente entender um pouquinho o que acontece com os corpos eletrizados, como que a gente vai dizer se um corpo, se um corpo, ele está neutro, se ele está carregado positivamente ou negativamente, tá? Observem aqui, a gente tem um corpo neutro. A gente chama ele de corpo neutro. Claro, pode ser que não esteja escrito aqui, né? Para a gente identificar o que a gente faz. A gente tem que ver que a gente tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Vejam que lá, antes, a gente fez uma representação diferente do átomo, né? A gente usava o próton, ele estava no núcleo e o elétron, ele estava ao redor, tá? Na eletrostática, a gente costuma representar o átomo de várias formas, tá? Às vezes, a gente representa ele somente com o negativo, às vezes, somente com o positivo, tá? É uma forma diferente de representar. Então, aqui é como se a gente tivesse um átomo, tá? Só que ele está diferente, né? Do que vocês costumam ver. E aqui, a gente destacou, né? Os prótons e os elétrons. A gente não está nem vendo os neutros aqui, porque, para a gente, ele não vai ser importante, tá? A gente viu que tem a mesma quantidade, então, a gente pode dizer que é um corpo neutro. Tanto de prótons como de elétrons, né? Tem que ter a mesma quantidade. Tá. E eu vou fazer alguma modificação nesse corpo aqui. Ele continua aqui com a mesma quantidade, mas o que eu vou fazer? Eu vou remover alguns elétrons. Vejam que aqui ficou faltando, né? Então, esse corpo, agora, ele perdeu elétrons. O que acontece com o corpo quando ele perde elétrons? Ele fica carregado positivamente. Por quê? Porque agora a gente tem mais prótons do que elétrons. Então, a carga total dele vai ser maior, né? Positivamente. Então, a gente diz que esse corpo está carregado positivamente, porque ele perdeu, né? Alguns elétrons. Se ele perder somente um elétron, ele já vai ser carregado positivamente. Não importa a quantidade, né? Só que se ele não tiver a mesma quantidade de prótons e elétrons, ele vai ser carregado. Aí, para a gente saber se é positivamente, ele perdeu elétrons. No segundo caso, então, a gente tem outro corpo neutro, né? Aqui, né? O que vai acontecer com ele? O que aconteceu aqui? A gente ganhou elétrons. Tem mais dois aqui. Então, nesse processo, esse corpo, ele ganhou elétrons. Como ele ganhou elétrons, então, o corpo, ele vai estar carregado negativamente. Porque agora ele tem mais elétrons do que prótons. E é importante frisar aqui, tá, pessoal? Que, pelo menos na eletrostática, que é um processo simples, né? De eletrização. A gente não tem... Não é possível mexer nos prótons. A gente não consegue mexer neles. A gente só consegue remover elétrons ou ganhar elétrons. Então, se lá na hora do Enem aparecer alguma opção, assim, relacionada, claro, a eletrostática, dizendo que um corpo ganhou prótons ou perdeu prótons, isso está completamente errado, tá? Claro que é possível, sim, mexer nos prótons. Porém, aí a gente já está falando de coisas nucleares, né? Que são muito mais avançadas, tá? E não sobre a eletrostática, tá? Por quê? Olha só. Aqui a gente está fazendo uma representação diferente, né? Do átomo. Mas pensem que o próton, ele está no núcleo. Então, é muito mais difícil a gente chegar no núcleo do que nos elétrons, né? Que eles estão ao redor, né? Da nossa representação tradicional, tá? Então, por isso que, se estiver falando em prótons, ganhar ou perder prótons já é uma opção totalmente descartada para a gente. Bom, outra coisa importante da gente entender sobre as cargas elétricas, né? É o princípio, então, da atração e da repulsão. Como a gente costuma falar no dia a dia, às vezes, né? A gente comenta, ah, os corpos... Os opostos se atraem. Na física, aqui, quando a gente está falando de eletrostática, isso é verdade. Os opostos, eles se atraem. Então, carga positiva com carga negativa, elas vão se atrair. E não importa a ordem que a gente está colocando aqui. Vai haver uma atração com cargas diferentes, né? Uma positiva e outra negativa. E aqui, se a gente tiver, por exemplo, dois balões, um que esteja negativo e outro positivo, eles vão se atrair. É importante, tá, pessoal, frisar que aqui, vejam que aqui é uma representação diferente da que a gente estava vendo antes, tá? Não quer dizer que esse corpo aqui, né, ele ganhou prótons porque a gente colocou positivo aqui. Não, a gente quer frisar, né, que esse corpo aqui, ele tem mais prótons do que elétrons. Por isso que a gente nem desenhou os elétrons aqui, tá? E neste outro corpo aqui, no balão azul, a gente só frisou, né, as cargas negativas. Não quer dizer que ele não tem prótons aqui. A gente só está frisando que ele está negativo porque ele tem mais carga negativa. Ele está com, somente aparecem os elétrons por isso. Então, cuidado, né, com essas representações para não se enganar, pensar que a gente está mexendo nos prótons, né, como se a gente tivesse removido os prótons desse daqui. Então, cuidado. E os iguais, então, eles se repelem. Então, se a gente tem duas cargas negativas, elas vão se afastar. Se a gente tem duas cargas positivas, elas vão se afastar. Isso a gente chama de repulsão. Então, se a gente tivesse, então, por exemplo, dois balões e os dois negativos, né, carregados negativamente, eles iam tentar se afastar um do outro. Certo? Bom, existe outra coisa importante para a gente entender já na eletrostática. Depois a gente vai continuar falando sobre isso. Mas já na eletrostática a gente precisa saber, então, que são materiais condutores e isolantes, que são os principais. Não quer dizer que não existam outros tipos que geralmente são usados na ciência mais atualmente, como os semicondutores e também os supercondutores. só para lembrar que eles existem, mas para a gente, os mais importantes, então, são os condutores e os isolantes. Então, materiais condutores, geralmente, são os metais. Geralmente, claro, existem outros materiais que também são condutores. Mas, geralmente, então, sempre, quase sempre, vai aparecer os metais. Então, aqui a gente tem algumas barras, né, de ferro. Olha só o que apareceu aqui. O nosso cabo, né, o nosso fio, que geralmente a gente usa, né, na nossa casa, em diversas coisas, né, para a gente poder ligar a luz na nossa casa, qualquer coisa, a gente tem esses fios. que, do que é que eles são feitos, né, que a gente tem um rolo desses fios, são feitos, geralmente, de cobre, tá, que é um material que se usa bastante para fazer fiação elétrica, né, de todos os tipos. Então, nos metais, os elétrons, eles se movimentam com relativa facilidade. E isso se justifica pelo elevado número de elétrons livres presentes. Como assim? O que é? O que são, né, esses elétrons livres? A gente já falou um pouquinho lá em termodinâmica, quando a gente falou, então, em bons condutores de calor, em maus condutores, né, a gente já olhou um pouquinho para os átomos, né. O que acontece aqui? Porque, geralmente, tá, os bons condutores de calor também são bons condutores elétricos, então, são bem parecidos, tá, a maioria deles correspondem com os elétricos. Então, aqui a gente tem o átomo do cobre, tá, ele tem, então, 29 elétrons ao redor dele, tá. Ó, vejam que aqui temos, de novo, uma representação diferente do átomo. Então, a gente precisa estudar muito, né, lembrar muito como que a gente pode representar o átomo de várias formas. Aqui, ó, vejam que o núcleo, eu não estou vendo os prótons nem os neutros, eu estou apenas representando, né, o núcleo, tá. Porque o que é importante para mim nessa imagem são os elétrons. O que acontece aqui, tá, a gente tem a configuração eletrônica, que a gente chama, tá. O que acontece? A gente tem um último elétron aqui na última camada, tá vendo? Somente um. Esse elétron aqui, ele é muito mais fácil da gente remover ele, tá, do que se eu não tivesse ele aqui, né, a gente estivesse totalmente fechadinho. Tá, então, é muito fácil da gente remover, a gente precisa aplicar pouca energia, tá, para conseguir remover esse elétron daqui. E a gente chama, né, de elétrons livres, por quê? Se eu tenho uma barra metálica, uma barra de cobre, por exemplo, né, que é o material que a gente tem aqui. O que acontece? São vários átomos de cobre, né, um do ladinho do outro. Eles acabam, então, se confundindo, e eles não conseguem saber se esse último elétron é de quem. Então, eles não têm dono, digamos assim, né, quando passa, então, a corrente elétrica, enfim, a gente vai conversar melhor sobre isso, eles acabam se misturando. Então, eles não têm um dono. Por quê? Porque a gente pode representar, tá, este mesmo átomo aqui, desta forma aqui. Porque o que importa para a gente, né, nesse exemplo aqui, é o último elétron, que fica livre. Então, aqui a gente considera, né, o núcleo com os prótons, com os nêutrons, e aqui a gente está considerando somente o último elétron, que é o mais importante. Então, isso a gente chama de elétron livre, né, e é como se a gente tivesse vários átomos, né, desse tipo aqui, um do ladinho do outro, e eles se confundem com esse daqui, né, com esse último elétron, eles não têm dono. Eles se movimentam entre vários átomos. Bom, um outro exemplo é o ouro, né, vejam que o ouro também tem um último elétron na última camada, tá, acontece a mesma coisa com o nosso cobre, né, materiais metálicos, lembrando. Então, a gente tem um último elétron na última camada, né, então é muito fácil a gente, digamos assim, remover esse último elétron, né, que ele flua pelo metal, né, uma barra totalmente de ouro, esse elétron, acontece a mesma coisa com ele, ó, vejam que a representação que a gente faz é igual à do cobre que a gente fez antes, porque o que é importante para a gente é o quê? Um elétron livre aqui, e é esse último da última camada. Então, ele acaba, de novo, fluindo, né, entre esse material, sem saber qual o átomo, de qual o átomo ele pertence, tá. Então, por isso, né, que os materiais, os metais são bons condutores, porque a maioria deles tem um último elétron, né, na última camada. Materiais isolantes, então, acontece justamente o contrário, né, os elétrons que formam, né, esses materiais não têm facilidade de movimentação, tendo em vista a forte ligação entre eles e o núcleo atômico. O que que aconteceria, né, gente, se a gente voltasse aqui no exemplo anterior, ó, como eu falei antes? Se a gente removesse esse último elétron aqui da última camada, seria impossível, né, de mexer mais nesse átomo aqui. Impossível não, né, mas muito difícil, a gente teria que aplicar uma energia absurda para conseguir mexer, né, porque ele vai estar totalmente estruturado e fechado, né, seria muito difícil remover, então, esses outros elétrons. Então, os materiais isolantes, eles possuem essa característica diferente, né, eles são materiais muito bem estruturados, geralmente com estruturas cristalinas, né, que se fecham bem, moléculas bem fechadas, né. Então, um exemplo é a borracha, tá, borracha, eu coloquei um pneu aqui, mas qualquer material de borracha, o vidro e o plástico, tá, qualquer material de plástico, qualquer material de vidro. Bom, então, agora, né, a gente possui alguns tipos de eletrização na eletrostática. Primeira delas, então, é a eletrização por atrito e contato, porque elas são muito parecidas, a gente acaba tratando delas juntas. Por atrito, os elétrons são transferidos pelo atrito quando um material é esfregado em outro. Então, lembra lá no início que a gente falou do ambar, né, que eles esfregavam na lã, então, é esse movimento, né, de atritar que vai, então, arrancar os elétrons do material que dá lã, no caso, para ser transferido para a pedra. E, por contato, né, se eu pegar, então, essa pedra, que agora ela já está eletrizada, né, negativamente, porque ela ganhou elétrons, e encostar próximo, encostar numa porta, por exemplo, em qualquer lugar, eles vão ser, então, transferidos para esse local. Por isso que a gente leva o famoso choque. Aqui a gente tem um simulador, pessoal, se vocês quiserem olhar o que acontece, mas, talvez, você já tenha experimentado, ou os pais de vocês, os avós, quando a gente chega a nenhum lugar e vai limpar os pés no tapete, num tapete bem feupudo, assim, e limpou os pés e, direto, encostou na maçaneta de metal da porta. O que acontece? Dá um choque ali. O que aconteceu? Quando você limpou os pés no tapete, você arrancou alguns elétrons desse tapete e esses elétrons passaram para você. Só que você está em cima do tapete e, como está em cima do tapete, você está isolado. E aí, quando você entra em contato com a maçaneta, que é de metal, esses elétrons, eles vão fluir diretamente para cá. Por isso que você sente, então, um choque na mão, porque eles vão fluir muito rápido, porque eles querem escapar do teu corpo. Se você logo, por exemplo, limpou os pés, mas fosse para o chão, eles já iam fugir de você. Mas, como você está ainda em cima do tapete e encostou na maçaneta, eles vão fugir muito rápido por aqui e vai dar o choque. Isso também acontece, às vezes, dentro do carro. Quando você está dentro do carro, em algum momento você pode ser eletrizado. E aí você está em cima de um tapete, que é de borracha, que vai isolar você. E aí você abre a porta do carro. E, por descuido, encosta na parte metálica do carro. Também pode dar um choque. Acontece a mesma coisa. Você está eletrizado e os elétrons vão querer fugir muito rápido para a parte metálica, que é um bom condutor. E vai dar o choque em você. Se você não encostar no carro, geralmente você nem vai perceber que você está carregado eletrizado, porque você pisou direto no chão. E, claro, tem que ser na parte metálica do carro para isso acontecer. Bom, polarização de carga, então, é quando a gente tem, a gente já falou sobre isso, mas só para dar nome às coisas. Quando a gente, por exemplo, pega um balão e esfrega no nosso cabelo, tem que esfregar muito forte. Eu até queria fazer essa experiência hoje aqui no estúdio, mas hoje, pessoal, o dia da gravação está muito úmido, então não funciona. Recomendo vocês fazerem as experiências, mas num dia que esteja bem seco, que daí funciona. Pega um balão e esfrega bem forte na cabeça, bem forte mesmo. Quando você achar que está bom, continua, continua esfregando, porque ainda não está bom, senão é difícil de observar. Então, essa menina aqui, digamos que ela esfregou um pouquinho no cabelo dela, às vezes já acontece de grudar o cabelo assim no balão. E aí a gente pega esse balão, que está carregado negativamente, e chega próximo de uma latinha, por exemplo, e ela começa a se movimentar. O que acontece? As cargas positivas, de uma certa forma, elas vão chegar para esse lado e as negativas vão ficar do outro, e isso faz com que ele se movimente. Então, na polarização, há apenas uma separação das cargas. Lembrando que esse objeto aqui, ele continua neutro. Então, é como se acontecesse isso aqui. A gente tem os elétrons, eles costumam se agrupar de um lado, mais de um lado do que do outro. Para finalizar, então, a eletrização por indução, que é o último tipo. A gente tem, então, duas esferas metálicas aqui, em contato. Aí a gente chega com um bastão que está negativo. Vejam que houve a polarização, separação das cargas. Depois a gente afasta. O A ficou positivo e o B negativo. Isso a gente chama de eletrização, então, por indução. Ó, a gente separou, separou o bastão e o A ficou positivo e o B negativo. Certo, pessoal? Por hoje a gente fica por aqui. Espero vocês nas próximas aulas e vai te passar. Tchau. 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 Tchau.